Essas imagens mostram o momento do incêndio que foi nesta manhã, neste caminhão carregado com carnes, na rodovia entre Pato Branco e Coronel Vivida. O corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas. A formação do condutor, o rodado traseiro, começou a apresentar chamas, muita fumaça. Ele procurou estacionar o veículo e tentou fazer o primeiro combate às chamas, mas não foi possível controlar. Nesse momento foi acionado o 193 e nos deslocamos para fazer o combate às chamas. A parte da carga a gente conseguiu salvar do calor, mas por ser uma carga de alimento perecível, provavelmente toda a carga está perdida. O motorista do caminhão não se feriu. Preferiu não gravar entrevista. Contou que o caminhão foi carregado em Rolândia e seguia para o Rio Grande do Sul para descarregar em vários estabelecimentos comerciais. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. O incêndio se espalhou rápido e ainda tentou, como ele relatou para a gente, que o extintor apagar, mas não conseguiu mais. Acionou o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros veio, fez o trabalho aí, conseguiu apagar o incêndio, mas chegou um momento que já tinha tomado grande parte do caminhão. Então agora a gente vai levantar as informações do que aconteceu para a confecção do boletim de acidente, retirar o caminhão e liberar o trânsito aqui o mais rápido possível. O trânsito ficou interrompido, longas filas nos dois sentidos da rodovia.